Marcela é muito mais do que uma amiga. Ela é irmã de sangue que eu não tive. Por isso eu peguei a doutra, viajei a noite toda pra chegar aqui de madrugada e... e implorar alguém que me deixasse visitar minha amiga. A gente nunca sabe, né? Abrisse essa exceção, mano. Eu entendo perfeitamente seu sofrimento. Por isso eu vou deixar que a senhora fique no CTI antes do horário de visitas. Mas só por cinco minutos. A senhora... Com licença. Enfermeira Juliana, eu não tenho nem palavras pra lhe agradecer. Muito obrigada. A senhora... 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 Vamos cantar pra subir, bebê? Fica quieta, querida, tué? Eu te garanto que não vai doer nada. E nem vai demorar. Você não vai sentir nada. Nem agora. Nem durante. Nem durante. Nunca mais, sua maldita! Tchau, colega. Bom serviço. Até amanhã, tá? Obrigada. Bom descanso. Tchau. 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 Tchau.